Esse é o Capso, e nós vamos falar agora da reforma tributária, que promete mudar no Senado e não mudar para melhor, evidentemente. Essas coisas nunca mudam para melhor. Infelizmente, é o que eu falo para vocês. Eu adoraria estar errado na minha previsão, mas como vocês podem ver, o que está acontecendo é exatamente aquilo que eu disse para vocês que iria acontecer. Quando começa uma reforma tributária, todo mundo vai lá chorar. Ah, eu não posso perder dinheiro. Ah, eu não posso ter mais imposto. E não apenas estados e municípios, mas também setores da indústria. A indústria automobilística, a indústria agropecuária, a indústria não sei o que lá. Está todo mundo lá chorando para colocar gatilho na reforma para não perder dinheiro. Adivinha quem é que não está lá? Pois é, eu não estou. Você também não está. Adivinha quem vai acabar se fudendo de verde e amarelo com essa brincadeira? Pois é. Essa notícia foi sugerida por sommelier de reformas tributárias, Zambelli não é mais minha milfie preferida e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vamos falar então sobre a reforma tributária. Estão botando Bolsonaro como o grande perdedor dessa reforma tributária, o que é falso. O grande perdedor dessa reforma tributária é o povo brasileiro. Mas não dá para descartar que realmente houve uma derrota de Bolsonaro. Ele botou a cabeça dele ali, botou o peito dele ali na frente para tentar barrar esse negócio e não conseguiu. Apesar disso, eu discordo muito do que diz aqui o Estadão, que diz que Bolsonaro é um nanico moral e político porque não conseguiu impedir a reforma. Bolsonaro não tinha o orçamento do Lula para distribuir dinheiro, não tinha o poder de prometer cargo para quem quisesse nessa situação e ainda assim conseguiu cento e tantos votos contra essa reforma. Então, na verdade, não saiu como um nanico, não. E eu gostei da definição que o Kim Paim colocou no vídeo dele hoje também, dizendo o óbvio, né? Se realmente ele fosse um nanico moral e político, o Estadão não estava nem falando sobre ele, né? O fato do Estadão ter feito uma coluna para dizer que Bolsonaro é irrelevante e não sei o que lá, totalmente irrelevante. Se fosse irrelevante, meu amigo, tu não estava falando sobre ele, não é mesmo? Mas enfim, o meu ponto aqui é o que eu falei no meu outro vídeo sobre a reforma. De fato, Bolsonaro perdeu neste momento, né? Ele foi contra a reforma, a reforma acabou passando. A questão toda é que a vitória final nessa história toda vai depender desse negócio realmente dar certo. E as coisas não apontam nesse sentido, né? Muita gente, inclusive o Tarcísio, eu acho que foi contaminado por essa visão de que não, não podemos ficar contra essa reforma porque vai ser o plano real do Lula. E não, não vai ser o plano real do Lula. Sim, o plano real lá atrás aumentou impostos no Brasil, mas ao mesmo tempo que aumentou impostos, diminuiu o poder do Estado, diminuiu o tamanho do Estado. Fernando Henrique Cardoso não conseguiu fazer o que só Bolsonaro conseguiu em toda a história do Brasil, entregar um Estado menor do que pegou. Mas ele conseguiu, pelo menos, crescer muito pouco o Estado, freiar o crescimento do Estado muito fortemente. Conseguiu muitas privatizações com a Telebrás e várias outras empresas, né? Então, o Fernando Henrique, quando fez o plano real lá atrás, na verdade foi no governo do Itamar Franco, né? O Fernando Henrique era o ministro da Economia, mas ele conseguiu, de fato, reduzir o poder do Estado sobre a economia. Os bancos estaduais e o Banco Central não podiam mais imprimir dinheiro loucamente. O fato de ter um aumento de imposto foi para corrigir esse problema, mas não foi isso que foi o principal. Não é que o aumento de imposto fez o plano real dar certo. O aumento de imposto foi a parte ruim necessária para fazer o plano real dar certo, né? Agora o que eles estão fazendo aqui é só aumento de imposto, é só aumentar o Estado. É só dar mais dinheiro para o Estado torrar à vontade, né? Enfim, então, eu digo que isso daqui vai ficar para o julgo da história e eu vou mostrar para você como é que o que eu disse para vocês sobre reforma tributária está acontecendo ipsilíteres, exatamente como eu disse que aconteceria. Infelizmente, eu gostaria que não fosse assim, eu gostaria que tivesse realmente passado uma reforma, né? Bom, que tivesse passado uma reforma boa, que fosse positiva, porque afinal, eu estou aqui no Brasil, né? Eu até estou pensando já em vazado aqui, a verdade é essa. Mas, por enquanto, eu vou ficando por aqui mesmo. O problema é esse, isso daqui vai me afetar. Então, no final das contas, realmente preferia que fosse uma reforma boa. Olha só, na Câmara, o que aconteceu? Passaram o chamado cavalo de Troia. O que é esse cavalo de Troia? Um monte de empresas foram lá pedindo licença. Não, mas o meu produto não pode ser taxado, o meu produto tem que ter uma alíquota especial. Então, toda a ideia da reforma tributária, que era simplificar a coisa, botar só um IVA e uma alíquota só? Não, agora não. Agora já tem 200 mil alíquotas e dois IVAs diferentes. Um para estados e municípios e um para o governo federal, né? E cada um deles com inúmeras alíquotas, porque, ah, não, a indústria tal não pode ser taxada. A indústria tal não pode ser taxada. Olha só, o que está acontecendo? Aquilo que eu falei. Vai ficar todo mundo defendendo a coisa lá na Câmara, né? Defendendo o seu lado na Câmara e, no final das contas, vai acabar passando uma reforma tão complexa quanto era antes. É a história de todas as reformas tributárias no Brasil. Todas elas começam com a ideia de vamos simplificar os tributos, porque tributo no Brasil é muito complicado. Aí vai para o Congresso, né? A intenção pode ser até boa. Vai para o Congresso. Aí o Congresso inclui um monte de gatilho que a coisa sai mais complicada ainda do que entrou. Então, aqui, ó. E o pior, no Senado, né? Os senadores falaram que vão desacelerar a reforma. Vão fazer devagar. Vão aprovar até novembro. E, de fato, não tem porquê correr com essa reforma, porque vocês sabem, ela entra em vigor só em 2027. Mas tem que tomar cuidado com uma coisa. Tem muita gente dizendo assim, ah, então o governo Lula não está interessado nessa reforma porque ela só começa em 2027? Até lá não vai fazer diferença? E não sei o que lá? Não. Faz diferença sim. Por quê? Porque quando você calcula a expectativa de superávit do governo lá na frente, isso já influencia no quanto o governo pode pegar emprestado agora. Então, o governo Lula se beneficia, sim, da aprovação dessa reforma, sabendo que vai aumentar a carga tributária lá a partir de 2027. Por quê? Porque ele pode pegar mais dinheiro emprestado agora para pagar depois de 2027. Essa é a lógica por trás disso daí. Ou seja, nem começaram a arrecadar ainda os impostos, mas já estão contando com isso no governo. Então, assim, mas de qualquer forma, se só vai começar a valer em 2027, por que que precisa correr com essa reforma? Essa foi uma das grandes críticas na câmera, né? Por que que precisa aprovar esse troço a toque de caixa? Por que não estudar um pouco mais, fazer isso com mais calma, talvez até ano que vem, ano que vem, 2024? A gente está falando que ainda tem três anos ainda até 2027. Tem quatro anos agora até 2027. Só o próximo presidente que vai pegar o início dessa reforma. E ela só vai acabar em 2033, ou seja, daqui a dois, três presidentes para frente, né? Enfim, o Senado vai desacelerar essa reforma. Isso quer dizer que é uma coisa positiva? Não, não é uma coisa positiva porque, olha só, já está o pessoal falando aqui que os senadores já estão querendo dizer... O Renan Calheiro já falou que ele quer desfazer a facada nas costas que o Lira deu nos governadores. E aí quer separar o IVA em dois impostos. O IVA estadual e municipal vai ter agora o IVA estadual e o IVA municipal. Então repara o que está acontecendo. É aquilo que eu falei para vocês que ia acontecer. Quando você faz uma reforma, inevitavelmente alguns entes vão ganhar e outros vão perder. E aí os que estão ganhando dinheiro não vão reclamar nada, mas os que estão perdendo vão lá reclamar. E aí o que está acontecendo? Pronto. Estou querendo agora... Lembra, eram cinco impostos que vão virar dois impostos. Na verdade não é bem isso não, né? É cinco impostos que vão virar sete impostos com a perspectiva de virarem só dois. Então agora são cinco e vão virar três. Então repara que a gente está falando da diminuição de dois impostos no final das contas. Ou seja, quase nada no final das contas. E mais do que isso, já tem mais um monte de gente querendo botar mais um monte de exceção para um monte de alíquotas diferentes, um monte de coisas diferentes. Ou seja, o que está acontecendo é aquilo que eu falei para vocês. A reforma lá entra, talvez até simples, com a ideia de simplificar. À medida que vai passando pelo Congresso, como ninguém aceita perder, vai se mudando as alíquotas, vai se incluindo mais coisa, gatilho aqui, gatilho acolá e não sei o que lá. Incluíram um imposto novo aqui. Olha só, a reforma tributária permite que os estados criem um imposto novo. Imposto sobre produtos primários e semiprocessados. Os estados podem criar mais um imposto. Ou seja, olha só, eram cinco, vão virar três e podem criar mais um. Então vai virar quatro. Daqui a pouquinho já chega nos cinco originais e se bobear vai ter mais coisa também depois disso. Então já estão falando aqui que tem um monte de coisa para descaracterizar a reforma, vai tornar ela mais complexa. É o que eu falei que sempre acontece em toda a reforma tributária brasileira. Não é preciso ser um gênio, não é preciso ter uma visão, uma bola de cristal para ver isso. Toda vez que fizeram, aconteceu a mesma coisa. É só você ver pela praxeologia, pelo interesse das pessoas. É o que acontece lá. E o pior dessa história toda é aquilo que eu falei para vocês. Por que a indústria automobilística está ganhando vantagem? Porque tem lá o pessoal do lobby da indústria automobilística. Você tem alguma dúvida disso? Tem certamente lobistas lá atuando no Senado para evitar que a indústria automobilística pague mais imposto. Por que o agro vai ser beneficiado? Porque já tem gente lá do agro fazendo a parte deles para evitar que o agro pague mais imposto. E aí, assim como tem os municípios, tem os estados, tem todas as pessoas interessadas nessa reforma, está todo mundo lá tentando cada um pagar menos ou ganhar mais, no caso dos estados e municípios. Adivinha quem é que não está lá com o seu lobby? Pois é, meu amigo, é você. Eu também não. Eu não tenho ninguém lá com o meu lobby dos youtubers lá para tentar pagar menos imposto lá. Ou seja, sabe quem é que vai acabar se fodendo no final dessa lambança toda que eles vão fazer? Vai sair uma reforma tão complexa quanto era antes ou pior. E pior de tudo, vai foder cada vez mais o povo geral. Por quê? As grandes indústrias, os grandes bancos, os grandes conglomerados, todo mundo tem lobista lá. Lá todo mundo vai sair safo nessa história, todo mundo vai sair bonito nessa história. Quem vai se foder é o Manoer, meu amigo. É Manoer que não tem ninguém para botar lá para tentar parar essa coisa. Vai acabar com imposto de renda para a classe média explodindo, imposto de serviço para quem é PJ explodindo, um monte de coisa para o pessoal que não tem lobista lá fazendo as coisas se ferrando completamente. O imposto sobre serviço, por exemplo, para escolas, as escolas, grandes universidades, mandaram o lobista para lá. Então pronto, a educação está safo. Vai ter uma alíquota menor lá. Mas você que não tem lobista, já viu, né? Infelizmente a verdade é essa. E o pessoal está falando aqui, o pessoal do PL também falou que vai trabalhar para alterar a reforma tributária, para resolver ela e coisa e tal. Não, eu acho que deviam trabalhar para ela não passar no Senado, né? Não acho que vai ter chance se passou na Câmara e passou na Câmara com muita vantagem. É aquilo que eu falei, né? Não é só o Lula que quer gastar dinheiro à vontade. Os deputados também querem gastar dinheiro à vontade. E eles sabem que... Ah, mas só começa em 2027. É, meu amigo. Mas agora ele já começa a pegar em dinheiro emprestado para poder pagar com o que eles vão ganhar mais em 2027. E também em 2027, quem você acha que vão ser os deputados? Vai ser essa turma aí mesmo, né? No final das contas, é sempre esse grupelho que está ali mesmo que vai acabar se reelegendo. Então, infelizmente, eles já sabem que estão com esse interesse. E os senadores é a mesma coisa, vão acabar votando também do mesmo jeito. Espero que consiga melhorar alguma coisa, mas não acredito. Isso sem contar essa complexidade toda de criar mais um imposto agora para os municípios separados dos estados, né? Aí ficaria aqui cinco impostos que são hoje, ao invés de sete, ficaria oito. Durante um bom tempo, entre 2027 e 2033, vai ter oito impostos. Então, assim, não vai simplificar coisa nenhuma, né? Aí você pode falar, não, mas no final vão acabar os cinco impostos e vão ter só os três impostos que eles estão falando agora no Senado ou os dois impostos que foram aprovados na Câmara. E, bom, é verdade, pode acontecer isso, né? Só que é o que eu falo para vocês. O que acontece aqui no Brasil? Tem várias vezes que já aconteceu isso. Tem crise da Previdência, tem crise do SUS, tem crise de não sei o que lá, tem pandemia. Sempre vai ter algum evento nesse meio do caminho que vai ter alguém que vai levantar a brilhante ideia. Caramba, olha só, a indústria já está acostumada a pagar sete impostos agora. Então, vamos manter isso daqui para a gente poder dar aquele dinheiro para o SUS, para salvar a saúde do brasileiro e coisa e tal. Alguém tem dúvida que vai acontecer alguma coisa desse tipo? Eu não tenho, infelizmente. Tomara que eu esteja errado. Tomara que chegue daqui em 2033 e eu fale para vocês aqui, é, eu estava errado, realmente acabaram os impostos tudo, simplificou tudo, olha que maravilha e coisa e tal. Vamos ver, eu não acredito. O governo sempre tende a crescer. É só você observar a praxeologia, o interesse das entidades envolvidas nisso daí, né? Enfim, que o diga o Marco Sintra. O Marco Sintra foi o cara que bolou o imposto único. O imposto único era o CPMF, lá atrás que aconteceu aqui no Brasil, né? O CPMF era para ser o imposto único. Era para você substituir todos os impostos do Brasil pelo CPMF, né? Que é aquele imposto no cheque, toda vez que você gastasse dinheiro, comia o imposto ali, beleza. Olha só que bacana, né? Aí adivinha o que aconteceu? Foi para a Câmara, foi aprovado como mais um imposto, além de todos os impostos que já tinha no Brasil na época. É o que vai acontecer nisso daqui. Vai ficar esses impostos, esses dois ou três impostos novos, além dos impostos que já estão hoje, né? E se der tempo, se de repente tiver muito boa coisa, se não chover daqui até 2033, de repente o pessoal acaba com os impostos, com os outros impostos aqui, né? Eu não acredito, né? E além de complicar mais ainda a coisa, tornar todos os impostos ainda mais complicados, como eu falei também, a reforma tributária vai aumentar a carga tributária. A alíquota base do imposto sobre o consumo no país pode ser a maior do mundo. E mesmo que não seja a maior do mundo, vai estar entre as maiores do mundo. Então, países como Estados Unidos? Não, Estados Unidos é baratinho o IVA, é pouca coisa que se paga de imposto lá. Os países ali da Europa, paga-se pouco de imposto de consumo, né? Aqui no Brasil vai ser o maior do mundo. E lembra, né? É dinheiro que foi pra lá, meu amigo, e você não tem retorno nenhum. A verdade é a seguinte, em país nenhum do mundo você tem retorno do imposto que você paga. O imposto é só roubo mesmo, só alimenta a máquina pública. O pessoal às vezes tem essa ideia de que, ah, não, mas a Suécia e a Noruega, você paga imposto, mas você tem serviços, é conversa com o sueco, conversa com o norueguês, porcaria nenhuma, o governo de lá também é ineficiente pra caralho, serve pra merda nenhuma, imposto é roubo, só serve pra roubar você, né? Enfim, vamos ser roubados. Eu acho muito engraçado o pessoal falando assim, não, mas pelo menos você vai saber quanto você está recebendo, pagando de imposto, o quanto você está sendo roubado. Mas e aí, o que você vai fazer? Vai reclamar com os deputados, lembra? Pra você pagar menos imposto, eles têm menos dinheiro pras emendas deles lá. Então, porra, vai rir da sua cara, né? É, vamos ficar sabendo que estamos sendo estuprados pelo governo e, né, não adianta nada, vai continuar na mesma, né? Enfim, é isso daí. O que eu falo é isso. Estão colocando o Bolsonaro como perdedor dessa história, ele e o Tarcísio já fizeram as pazes, já se reuniram, já riram, já trocaram, não teve nada ali, eu concordo, não teve problema nenhum ali, foi um desentendimento entre eles, foi uma opinião diferente nesse assunto, mas não vejo nada demais, né? E quanto a Bolsonaro ter perdido essa, vamos aguardar, vamos ver como é que vai terminar essa história. Ainda está longe do fim isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.